Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos. No vídeo de hoje eu quero trazer a história do Papiaca Jacó com a sua esposa Leia e também com a sua esposa Raquel. Nós vamos ler aqui alguns versículos no livro de Gênesis e para entender toda a história, no capítulo 27 de Gênesis, a epígrafe diz Isaac manda Esaú fazê-lhe um guisado. Quando Isaac manda Esaú preparar aquele guisado, ele iria celebrar aquela cerimônia e transferir a bênção da primogenitura para o seu filho mais velho e dessa forma os outros filhos seriam servos desse primogênito. E nós vemos aqui que no versículo 6 a epígrafe diz Rebeca e Jacó enganam Isaac. Então, Rebeca ouve aquela ordem que Isaac deu a Esaú para ir caçar e preparar um guisado para que através daquele guisado ele celebrasse a cerimônia e transferisse a bênção para o seu filho mais velho. Rebeca dá uma ordem a Jacó para que ele vá e pegue um dos cabritos que ele já tinha e preparasse e viesse e ela pegou pelo de animais e colocou sobre os braços de Jacó e quando ele se apresenta diante de Isaac, Isaac pergunta se era Esaú e ele diz que sim, sou eu, seu filho Esaú. E através desse ato, Isaac passa a mão nos braços de Jacó e vê os pelos e diz Os pelos são de Esaú, mas a voz é de Jacó e como ele não enxergava muito bem ele acaba transferindo a bênção da primogenitura para Jacó. Quando Esaú traz o guisado no versículo 30 do capítulo 27 e ele fica sabendo que o seu pai já tinha abençoado a Jacó pensando que era ele A Bíblia diz que ele fica muito enfurecido e ele planejou assim que o seu pai falecesse e passasse o luto, ele iria tirar a vida de Jacó. Quando Rebeca, a sua mãe, fica sabendo disso, então ela dá uma ideia para Isaac para que Isaac mande Jacó ir até Padam Aram, a casa dos parentes de Rebeca e lá ele tomasse uma das filhas de Labão como sua esposa. Então nós vemos aqui que no capítulo 28, no versículo 2 Isaac chama Jacó, o seu filho mais novo, que tinha recebido a bênção da primogenitura porque ele acabou enganando o seu irmão e abençoa ele e envia ele até Padam Aram. No versículo 10 nós vemos que Partiu por Jacó de Bezeba e foi-se a Aram e chegou a um lugar onde passou a noite porque já o sol era poço e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou Então aqui o Senhor faz uma promessa a Jacó. Só que nos versículos mais à frente nós veremos que Jacó ainda não tinha um completo conhecimento de Deus porque nos versículos 20 do capítulo 28 Jacó diz E Jacó fez um voto dizendo Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai o Senhor será o meu Deus. Então veja que aqui existia uma condição Ele não tinha aquele completo conhecimento de Deus Ele só iria servir a Deus verdadeiramente se o Senhor desse pão a ele na caminhada vestes para ele protegesse ele e se ele voltasse em paz para a casa do seu pai aí sim ele iria servir ao Senhor No capítulo 29 Jacó chega ao poço de Aram e quando Jacó estava ali no poço de Aram vieram os pastores para poder dar água para os animais bebê para depois levar eles para o campo então ele perguntou se aqueles pastores conheciam a Labão e eles disseram que conheciam e de repente vem Raquel chegando com as ovelhas do seu pai e aqueles pastores dizem olha ali é a filha de Labão e Jacó muito se alegra quando vê Raquel ele vai ao encontro de Raquel e ele anuncia que ele é filho de Rebeca irmã de Labão e ele dá um abraço e um beijo em Raquel e ele chora bastante então Raquel volta para a casa do seu pai e anuncia que Jacó o filho de Rebeca tinha chegado na cidade quando Jacó ele chega a casa do seu tio Labão que é irmão da sua mãe Rebeca Jacó ele fica lá por algum tempo e depois Labão diz olha você é meu parente você não irá trabalhar de graça para mim então qual é o teu salário? ou seja Labão perguntou quanto Jacó queria receber pelo trabalho pela mão de obra que ele iria prestar em serviço ao seu tio só que Jacó a essa altura já estava completamente apaixonado por Raquel só que Raquel era a filha mais nova de Labão e a filha mais velha era Lia ou também chamada de Leia e existia um costume naquele lugar que primeiro era dado a filha mais velha e só depois que a mais velha tivesse casado era que a mais nova poderia ser dada também em casamento talvez Jacó não soubesse desse costume ou talvez Jacó ele sabia desse costume mas ele quis utilizar de uma artimanha para tentar ludibriar o seu tio Labão só que Labão ele era mais malandro do que o próprio Jacó então Jacó ele fez uma proposta irrecusável ele decidiu que trabalharia sete anos para Labão se Labão desse a ele a sua filha Raquel em casamento e talvez você esteja pensando mas por que Jacó ele decidiu trabalhar sete anos para poder casar-se com Raquel porque naquela época as filhas só era dada a uma pessoa em casamento se aquele pretendente ele pagasse o dote se você voltar lá atrás quando Abraão manda o seu servo ir até a casa dos seus parentes para apanhar uma das uma das mulheres da sua parentela para casar com seu filho Isaac o servo de Abraão ele leva o dote ele leva ouro ele leva prata para pagar pelo dote de Rebeca então como Jacó ele chega lá e ele não tinha dinheiro para pagar pelo dote de Raquel então ele decide pagar através da sua mão de obra então ele faz uma proposta irrecusável olha eu vou trabalhar durante sete anos pela sua filha Raquel Labão ele finge que aceita olha só qual foi a palavra que Labão ele deu a Jacó no capítulo 29 no versículo 18 em diante diz e Jacó amava Raquel e disse sete anos te servirei por Raquel tua filha menor então disse Labão melhor é que é que eu tá de do que a de a outro varão fica comigo veja que ele deixou uma palavra solta vaga no ar ele não disse que iria dar Rebeca mas ele utilizou de uma expressão vaga para que Jacó entendesse que ele tinha aceitado o acordo e o versículo 20 diz assim serviu Jacó sete anos por Raquel e olha só que coisa interessante e foram seus olhos como poucos dias pelo muito que a amavam então Jacó estava tão apaixonado por Raquel que os sete anos passaram voando como se fosse poucos dias e o que aconteceu foi que no versículo 21 quando chega o prazo dos sete anos e disse Jacó a Labão dame minha mulher porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela então juntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete e aconteceu a tarde que tomou Leia sua filha e trouxe-la e entrou a ela ou seja eles estavam agora celebrando as bodas que era a festa do casamento e nessa festividade ele embriaga Jacó e quando Jacó vai para sua tenda provavelmente com as as luzes apagadas na época não existia energia então as suas lâmpadas apagadas ele envia sua filha Leia então Jacó com a força do álcool que ele estava embriagado e provavelmente no escuro ele não soube diferenciar quem era que estava ali então quando ele tem aquele ato sexual com Leia durante a noite e pela manhã quando ele acorda que ele vê que não era Raquel ele fica indignado e o que nós aprendemos aqui é que Jacó engana o seu pai Jacó engana o seu irmão e agora Jacó ele vai sofrer as mesmas consequências isso foi uma grande lição para Jacó porque neste momento ele pode ter sentido na pele o gostinho amargo da derrota que Exaú também sentiu então agora Jacó estava passando por aquele momento de engano porque lá atrás ele tinha praticado engano agora ele estava colhendo o que ele plantou daí que surge o que nós chamamos de a lei da semeadura e nós empregamos essa lei da semeadura baseado também nesse acontecimento aquilo que você planta na frente você vai colher e o que aconteceu foi que depois que ele trabalha os sete anos e ele tinha direito a casar com Raquel e ele é enganado ele casa com Lia ele vai até Labão e Labão diz olha aqui nós temos um costume nós não casamos a mais nova antes da mais velha mas vamos fazer o seguinte você trabalha mais sete anos para mim e você tem direito a casar-se também com Raquel só que o que muitas pessoas pensam é que Jacó ele teve que trabalhar sete anos e aí no final dos sete anos ele casou com Raquel mas não é isso que a Bíblia diz o que a Bíblia vai dizer é que Labão diz olha vamos deixar passar esses sete dias porque era as bodas a festa de casamento ele estava casando com Leia então não podia mais voltar atrás ele já tinha consumado o ato então agora o casamento já estava selado só que aqui Labão agora ele vê uma nova oportunidade porque é provável que muitas pessoas não quisessem casar com Leia nós vamos ver aqui no capítulo 29 o versículo 17 diz Leia porém tinha olhos terros mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista dá-se a entender aqui que Leia ela não era tão bonita assim alguns vão além e diz que ela era vesga mas a Bíblia não deixa isso registrado mas dá-se a entender que Leia não estava no padrão de beleza das mulheres daquela época é tanto que quando diz assim Leia porém tinha olhos terros mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista é como se você estivesse comparando duas pessoas olha fulana é feia mas a irmã dela é muito bonita então dá-se a entender isso esse olhos terros existe vários significados mas aqui na tradução da Bíblia deik diz assim que os olhos terros pode significar os olhos fracos também tem outro significado que é nenhuma vivacidade como se fosse aquela coisa sem graça aquela coisa sem vida então esse é o significado Jacó aceita o trato então depois que acabam os sete dias da festa do casamento dele com Leia Jacó ele tem direito a casar-se com Raquel depois de sete dias só que ele tem que trabalhar sete anos para pagar essa segunda dívida então vamos aqui para o versículo que diz no versículo 27 do capítulo 29 diz Labão fala para Jacó cumpre a semana desta e então te daremos também a outra em troca do serviço que me prestarás por mais sete anos e olha só o versículo 28 assim fez Jacó cumpriu a semana de Leia ou seja as núpcias a boda a festa de casamento a lua de mel durante aqueles sete dias e Labão então lhe deu por mulher a Raquel sua filha Labão deu sua serva a Bila por serva a Raquel sua filha entrou também Jacó a Raquel e amou mais do que a Leia ele serviu a Labão por mais sete anos então como ele não tinha dinheiro para pagar o dote ele pagou através da sua mão de obra o que nós vemos aqui nessa história é uma mulher desprezada podemos até dizer desprezada pelo próprio pai uma mulher que o seu pai queria casar ela a qualquer custo não se importando se ela seria feliz dentro do seu casamento e quando nós vamos para o final dessa história nós vemos que neste casamento Leia ela não foi feliz porque Jacó amava a Raquel e pelo fato dele amar a Raquel ele acabava desprezando a Leia mas o nosso Deus que é um Deus bondoso e misericordioso ele olhou para essa situação e ele decidiu trabalhar ao favor de Leia se Leia ou Lia não tinha o amor do seu marido o amor de Jacó o senhor agora iria presentear a Leia com filhos para que ela não se sentisse sozinha ela não se sentisse abandonada então aqui no versículo 31 do capítulo 29 diz vendo pois o senhor que Leia era aborrecida abriu sua madre porém Raquel era estéreo e aqui nós vemos agora o que as mulheres que eram estéreo elas eram mulheres que os homens não olhavam para ela com tanto valor por que porque as mulheres elas tinham que gerar filhos para que o nome do esposo fosse conservado em vida a sua genealogia então Raquel ela era estéreo e o senhor abre a madre de Leia e ela concebe e aqui diz no versículo 32 concebeu Leia e deu a luz um filho ao qual chamou de Rubem esse é o filho mais velho de Jacó porque disse porque o senhor atendeu a minha aflição agora me amará meu marido como gerar um filho era uma das melhores coisas que uma mulher poderia fazer naquela época então Leia disse agora o meu marido vai me amar porque eu estou dando a ele um filho e a minha irmã ela não pode gerar então ela teve seu primeiro filho e colocou o nome de Rubem e o versículo 33 diz e concebeu outra vez e deu a luz um filho dizendo porque o senhor ouviu que eu era aborrecida deu-me também este e deu a ele o nome de Simeão segundo o filho de Jacó versículo 34 concebeu outra vez e deu a luz um filho dizendo agora desta vez se juntará meu marido comigo porque três filhos lhe dei porque por isso deu a ele o nome de Levi perceba aqui ela deu o primeiro filho e mesmo assim não mudou nada ela deu o segundo filho e não mudou nada ela continuava sendo desprezada ela continuava sendo deixada de lado porque porque Raquel era a mulher que Jacó amava ela deu o terceiro filho e ela diz agora não agora desta vez ele vai me amar mas também não aconteceu versículo 35 e concebeu outra vez e deu luz um filho dizendo desta vez louvarei o senhor por isso chamou de Judá então cessou de ter filhos ela teve esses quatro filhos e depois cessou não concebeu mais e aí no capítulo 30 vendo pois Raquel que não dava a luz filhos a Jacó teve inveja de sua irmã e disse a Jacó dá-me filhos senão eu morro então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e ele disse estou no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre ela respondeu eis minha serva e aqui entra agora mais outro problema que aquelas mulheres da época elas de acordo com a com os costumes quando a mulher casava com um homem e ela não podia gerar um filho ela tinha direito pegar uma das suas servas e dar essa serva para deitar com o seu marido e aquela serva geraria um filho e esse filho era como se fosse da mulher então agora ela entra nesse mesmo erro que lá atrás Sara tinha cometido quando dá a sua serva H para se deitar com o seu esposo Abraão assim deu-lhe sua serva Bila por mulher e Jacó entrou a ela concebeu Bila e deu a luz um filho a Jacó então disse Raquel julgou-me Deus também ouviu minha voz e me deu um filho por isso pôs nele o nome de Dan Bila serva de Raquel concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho então disse Raquel com lutas de Deus lutei com minha irmã e também venci e deu-lhe o nome de Naftali vendo pois Leia que cessara de ter filhos tomou também Zilpa sua serva e deu a Jacó por mulher Zilpa serva de Leia deu a luz um filho a Jacó então disse Leia vem uma turba e deu a ele o nome de Gado depois deu a luz Zilpa serva de Leia um segundo filho a Jacó então disse Leia para minha aventura porque as filhas me terão por bem-aventurada e chamou de Assé agora preste atenção no que aconteceu no versículo 22 olha só o que acontece quando as pessoas são precipitadas quando as pessoas deixam de confiar no abençoador e elas buscam soluções através do seu próprio braço no versículo 22 aqui do capítulo 30 diz assim e Deus se lembrou de Raquel e ouviu e abriu sua madre e ela concebeu deu luz a um filho e disse Deus tirou minha vergonha chamou seu nome de José dizendo Senhor me acrescente outro filho no capítulo 35 no versículo 16 em diante encerra-se a história de Raquel o versículo 16 diz depois partiram de Betel havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata e Raquel teve um filho cujo parto lhe foi muito penoso aconteceu o que em meio ao trabalho de parto disse-lhe a parteira não temas porque também esse filho terás aconteceu o que saindo-lhe a alma porque morreu chamou-lhe de Benoni mas seu pai o chamou de Benjamin assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata que esta é Belém Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura esta é a coluna da sepultura de Raquel até os dias de hoje então essa foi a história do patriarca Jacó com a sua esposa Leia e também com a sua esposa Raquel espero que você tenha gostado e se é novo aqui no canal se inscreva no canal deixe o seu joinha e um comentário por baixo desse vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo Deus abençoe Tchau Tchau Tchau